E aí, tudo bem? Aqui é o professor Zé Arnaldo, no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu vou falar sobre complemento relativo, que é um termo da oração que está ligado ao verbo. Vamos vê-lo com calma, com vagar, com atenção, como sempre. Termos da oração, complemento relativo. O que é o complemento relativo, professor Zé Arnaldo? É um tipo de complemento introduzido por preposição, atenção, que delimita ou especifica a ação empreendida pelo verbo. Bom, está aparecendo esse termo pela descrição com um outro que você conhece bem. Vamos ver as frases. Todos nós gostamos de cinema, de cinema. O marido não concordou com a mulher, com a mulher. Poucos assistiram ao conserto, ao conserto. O comerciante não confiava no empregado. Termo introduzido por preposição na primeira frase, de, na segunda frase, com, na terceira frase, a, na quarta frase, em. Que delimita ou especifica a ação empreendida pelo verbo? Sim, é isso mesmo. Então, esse complemento você deve tê-lo conhecido sob o nome de objeto indireto. É isso mesmo? É isso mesmo. Pois é, a Nomenclatura Gramatical Brasileira, a NGB, que é um documento escrito por proeminentes gramáticos da língua portuguesa, no século passado, no fim da década de 1950, para normatizar os nomes utilizados nos livros que tratavam da língua portuguesa. Por quê? Cada gramático escrevia sua gramática e chamava os termos como queria. Havia uma bagunça ter a edição da Nomenclatura Gramatical Brasileira. Então, o Ministério da Educação da época chamou aqueles que eram considerados pelo Ministério da Educação os mais importantes estudiosos da língua, sentou-os numa sala num Big Brother Gramatical e eles de lá saíram com a NGB. Só que mesmo depois desse documento, alguns gramáticos, filólogos, linguistas, estudiosos, continuaram a chamar determinados termos com os nomes que queriam. Este é um deles. O complemento relativo continuou sendo chamado, por exemplo, pelo Rocha Lima, Carlos Henrique da Rocha Lima, continuou chamando esse termo preposicionado de complemento relativo e não objeto indireto. E essa concepção passou a ser cada vez mais frequente. Na moderna gramática portuguesa do Evanildo Bechara, esta concepção aparece também, e eu já disse em outros vídeos, que a moderna gramática portuguesa do professor Evanildo Bechara é das mais utilizadas como base para provas de concurso de toda natureza. Então, é preciso que você fique ciente dessa nova classificação, que nem é tão nova assim, ela não é tão usual, não é unânime entre os livros didáticos. Bom, é um termo preposicionado que delimita ou especifica a ação empreendida pelo verbo. Então, cadê o objeto indireto, professor? Eu falei dele em outro vídeo. Eu falei que o objeto indireto é aquele termo introduzido pela preposição a ou pela preposição para, é sempre destinatário ou beneficiário da ação, ele é substituível por lhe e é também um ser animado, é pessoa ou tido como tal. Repara que aqui, de cinema, não tem a preposição a ou para, então já foge do estatuto. Também no mesmo caso, com a mulher e no empregado. Aqui, poucos assistiram ao conserto, nós temos a preposição a, mas será que conserto é um ser pessoa ou tido como tal? Não. Será que é passível de ser substituído por lhe? Todos assistiram lhe? Não para a norma padrão. Será que ao conserto indica o ser beneficiário ou destinatário da ação? Também não. Então, para ser objeto indireto, é preciso cumprir essas quatro necessidades. Ter a preposição a ou para, ser um termo que representa um ser que é beneficiário ou destinatário da ação, ser substituível por lhe ou lheis da terceira pessoa, e ser animado, pessoa ou tido como tal. Está certo isso? Não sendo assim, todos os outros termos preposicionados que complementam o verbo serão complementos relativos. Então, ele é o ser sobre o qual recai a ação. Repara, assisti ao filme premiado, os franceses gostam de vinho, ela reparou na blusa rasgada da colega. Preposição a, preposição de, preposição em, não substituível por lhe ou lheis, não é pessoa animada, percebeu aqui? Eu não tenho aquele estatuto, não é destinatário ou beneficiário da ação, não tem o estatuto do objeto indireto, complemento relativo será. Outra característica que você percebe do complemento relativo é que, semanticamente, significativamente, o complemento relativo está mais próximo do objeto direto, porque o complemento relativo representa o ser sobre o qual recai a ação. Veja as frases que eu trouxe para você. Amo você, gosto de você. Você, nas duas frases, representa um ser do mundo sobre o qual recai o meu amor e o meu gostar. A diferença entre eles, esses dois termos, é funcional, porque na segunda frase aparece a preposição de, que caracteriza o complemento relativo. Na primeira oração, amo você, não há preposição. Então, você, em amo você, é objeto direto, e você, em gosto de você, é complemento relativo. Significativamente tem o mesmo papel, mas formalmente, funcionalmente, não. Uma é objeto direto, outra é complemento relativo. A proximidade funcional, formal, você já reparou, tenho certeza disso, é com objeto indireto. Por quê? Porque os dois termos, o objeto indireto e o complemento relativo, são introduzidos por preposição, e às vezes pela mesma preposição a. E aí, como é que eu diferencio um do outro, professor? Porque quando é com outra preposição, você já sabe, preciso de você, de você, é complemento relativo. Confio em você, em você, é complemento relativo, porque tem a preposição em. E quando a preposição for a, olha, volto a dizer, o objeto indireto nessa divisão de termos preposicionados, é aquele termo que é introduzido por a ou para, que é destinatário da ação, que é substituível por lhe ou lheis na terceira pessoa, e é, em geral, representante de pessoa destinatária, beneficiária da ação. Será que isso ocorre aqui em prefiro ela a você? Será que você aqui representa um ser que é beneficiário da ação? Não, ao contrário, ela foi preterida na ação, porque eu disse a ela, eu prefiro ela a você. Então, você aqui não representa um ser que seja beneficiário, destinatário da ação. Tem a preposição a, mas não é beneficiário, destinatário da ação. É referente à pessoa, mas não é substituível por lhe ou lheis, prefiro lhe, ela não. Percebeu a diferença? Já na segunda frase, desejo sucesso a você, eu tenho aqui um objeto indireto clássico, segundo essa nova configuração. Por quê? Porque a você representa pessoa, é um ser animado, portanto. É substituível por lhe ou desejo lhe sucesso. Você é um ser beneficiário, destinatário da ação e tem a preposição a, introduzindo-a. Então, aqui está feita a diferença entre objeto indireto, desejo sucesso a você, e complemento relativo, prefiro ela a você. Apesar da semelhança formal, da presença da preposição a nas duas orações, nós percebemos por essa explicação a diferença das duas. Está claro isso para você? Posso ir adiante? Complemento relativo, pode ser substituído na terceira pessoa por ele, ela, eles, elas, mas a preposição devida. Como aqui, todos gostam do ator, eu posso dizer todos gostam dele, porque ele é simpático. Os turistas assistiram ao desfile, assistiram a ele, depois foram jantar num restaurante chinês. O comerciante não confiava no empregado, não confiava nele, porque ele já tinha deixado a desejar algumas vezes. Percebeu? Uma questão importante, que talvez até eu pudesse colocar como diferença entre o complemento relativo e o objeto indireto. Só o complemento relativo pode gerar uma oração subordinada substantiva. Repare no exemplo, preciso de sua ajuda, aqui está um complemento relativo, mas eu posso transformá-lo numa oração, preciso de que me ajude. Confio em tua lealdade, está aqui o complemento relativo, que eu posso transformar numa oração substantiva. Confio em que me sejas leal, repara aqui no S, indicativo de segunda pessoa, para se coadunar com tua, que está na origem, no termo nominal original, que vai ser transformado em oração. Ficou claro para você isso? Então, só o complemento relativo gera orações subordinadas substantivas. O objeto indireto, não. Pela identidade semântica do complemento relativo com o objeto direto, lembra que eu mostrei a você agora há pouco? Dificilmente os dois ocorrem juntos. O vizinho disse mentiras do primo. Então, nós temos mentiras, é um objeto direto. Tanto que eu poderia substituir por as, o pronome oblíquo, o átomo. O vizinho disse as do primo, ou disse as dele. Difícil ocorrer em os dois, o objeto direto e o complemento relativo. O que nós temos mais comum na língua é a convivência do objeto direto com o objeto indireto. Olha, o vizinho deu ao primo, objeto indireto, substituível por lhe, deu-lhe um presente, objeto direto. Essa formulação é muito mais comum. Um verbo ter objeto direto e objeto indireto. Não é tão comum um verbo ter objeto direto e complemento relativo. Isso ficou claro para você? Caso tenha ficado claro, deixa lá um... Como é que chama aquele negócio? Clica naquela mãozinha assim, o polegar para cima direito, que quer dizer que gostou. Se você gostou muito, compartilha com os amigos, avise a todos aí. Aí estão os meus contatos e eu continuo aqui com o Djavan. Capim no vale, vara de noé, beira, nadeira do rio, para me benzer. Se d'água sai um pouquinho desse seu levinho, tenho carinho para lhe bater. E os do Pará, naquibol, pelos como areia no mar. Mangas do Pará, tombeiras da borborema, é mais de muito bom. Tá certo, gente. Até a próxima.